A Bicharada Foi de correria O povo que dormia Acordou de madrugada Na cidade inteira Na rua e na calçada De todo lado tinha Zun, zun, zun da bicharada Olha a galinha da Angola Pega o galo, o garnizé Põe o porco no chiqueiro Esse cura o chimpanzé O cachorro está latindo E a cabra se espantou A vaca mugiu de medo E o cavalo relixou Foi de correria O povo que dormia Acordou de madrugada Na cidade inteira Na rua e na calçada Em todo lado tinha Zun, zun, zun da bicharada O gato miou de medo Curiango na jogada Papagaio estava leve Imitando a bicharada Vem, te vi, cantarolava E a coruja acompanhou O peru virava roda E uma rap então cantou Tchau, 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 tchau Tchau.